E aí pessoal, aqui é o MatoBear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de StarCraft 2. Nossa missão hoje vai ser em... Belchir, exatamente. Essa missão aqui, galera, eu gravei ela... Eu comecei a gravar ela, agorinha, agorinha não, ontem é a noite. Só que ainda deu tempo de gravar e tal, e aí eu tive que reiniciar e eu preferi reiniciar ela. Ela é relativamente fácil. Vamos ver aqui a introdução. Certo, cowboy. Vou carregar os diagramas de Golias na fábrica. E como fazemos pra chegar ao Terrasino? Está vendo os altares? Místicos Taldarim criaram eles pra extrair o Terrasino. A gente só precisa pegar. Bem, os nossos VCs poderão mover o Terrasino. Temos que protegê-los dos Taldarim. Com sorte, pegaremos o que precisamos antes que os Taldarim nos encontrem. Muito bem, vamos ao que interessa. Isso aí, vamos ao que interessa. Então, essa missão, ela é... Como eu disse, ela é relativamente fácil. Eu fiz um errinho durante a minha missão, ainda bem que eu estou regravando. Mas assim, ela... Pra você fazer ela mais rápido, você precisa de um pouquinho de otimização. Qual que é o objetivo? A gente tem que coletar aquele gás e evitar que os protós fechem as saídas de gás espalhadas pelo mapa. Ok, vem pra cá. Eu tenho uma... Ah, ok. Tá. Nossas unidades são essas. Aqui eu preciso de mais um carinha. A gente vai precisar de bastante VCs nessa missão. Mas tipo, bastante mesmo. Sim, eu sei. Porque os ECS que vão coletar essas coisinhas. Nossos ECS pegam cilindros de terrazinho e transportam. Vai demorar um pouco para desconectarem o cilindro. Não tire o olho deles. Ok, vamos colocar já depois o suplemento aqui pra poder bloquear um pouquinho a passagem. Acho que eu até vou colocar aqui em tudo, ó. Vamos ver. Ok, a gente faz mais um. Não pode parar de fazer... Não pode parar de fazer VCE. VCE, pronto! Como eu disse, a gente precisa bastante VCE lá em cima. Vamos lá. Dá pra fazer mais um desse ou mais um VCE? Acho que dá pra fazer mais um de cada, hein? Opa, você pode vir pra cá. Faz mais um. Você faz mais um. Ok, eu acho que agora, assim que a gente tiver... Quanto que é a refinaria? 75. A gente já pode fazer a VF Refinaria. Né? Porque a gente vai precisar de um pouquinho de gás do ESPENTA pra poder fazer as unidades especiais. E mais um deste. Tá, acho que agora dá pra pegar três carinhas. Vem cá, vocês... Vocês no 2, vocês no 1. Bora... Enquanto isso, tem que fazer mais VCE. Ok, vamos juntar aqui os VCEs. Vem de cá. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eles que profanam nossos altares. Tá, enquanto isso, a gente tá pegando as nanas aí. Parece que vão perseguir os nossos VCEs quando extrairmos o Terrazino. Sugiro que a gente extraia somente de um local de vez. Mas é caro pra caramba. E faça a guarda com escolta pesada. É de novo. Estão sendo atacadas. Taca todo mundo aqui... Taca todo mundo aqui... Eita preula... Vamos, vamos, vamos... Droga. Não, não, não. Não mata meu bichinho, não. Consegui desenganchar a primeira bomba de gás, senhor. Tá voltando, pessoal, já. Ótimo. Volta, volta, volta. Tá, perdemos algumas unidades. Mas... É... Acho que já dá pra gente fazer outras. E eu preciso de... VCE. Constrói mais um depósito aí. Beleza, ainda bem. Estamos sendo atacados, mas só dois carinhas. Você volta aqui. Ok, isso. Vê se é, conserta esses golias. E você... Pega isso. Vamos fazer mais um. Daqui um pouco eles vão tentar fechar uma... Uma coisinha. Não, na verdade, você vai fazer o reator. E você... Vamos fazer outro... O lias? Não. Ah, agora dá. Ó, eles estão tentando fechar ali. Ok, conserta. Ótimo. Os Taldarim estão lacrando os altares de terrazino pra não deixar a gente pegar. Assim não vamos conseguir o suficiente. Mata o bichinho. Volta, volta, volta. Isso. Beleza. Ok. Conserta o pessoal aí. E você... Bora fazer mais um. Você... Eu acho que dá pra gente pedir nosso porco de guerra. Falta um pouquinho, hein? Você... Com certeza vai... Não, não há Vespena o suficiente. Sério? Ok. Vamos pegar mais Vespena. Ok. Vamos lá. Será que dá? Ótimo. E... Agora os porcos de guerra a gente traz pra cá. Beleza. Eles vão tentar fechar outro daqui por cima, hein? Daqui a pouco. Provavelmente. Tá. Vamos pegar... Alguns carinhas aqui. Menos você. E você. E vamos pegar um VCE. E mandar pra cá. Daí vocês... Escoltem a VCE. Você. Eu acho que dá pra fazer uma torre de míssil em algum lugar. Porque a gente vai ser atacado por míssil. Porque os protós são conhecidos por fazer unidades aéreas. O pessoal lá do Discord que o saiba, que o diga. Ok. E a gente precisa de... Transcrição sendo recebida. E a gente precisa de mais dois aqui. Você não roubará o sopro da criação tão facilmente. Ok. Vamos... Não. Eu preciso de primeiro... Cuidado. Eles estão enviando naves pra remover os seus VCEs. Sim, eu sei. Atira rápido nelas ou a gente está perdido. Tá. A gente precisa de mais... O ideal seria... Porque eles vão começar a travar um desses dois aqui rapidinho. O ideal seria a gente levar... Dois carinhas. Ai, 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 ai. Eu preciso de um VCE aqui, hein. Será que eles vão matar todo mundo aqui? Alerta. Os Taldarim estão lacrando um altar de terrazinho. Não destrói meu VCE. Ok. Ufa. Ok. Faz mais. É mais da metade dos cilindros que queria. Ok. Vamos lá. Eles estão lacrando aonde? Aqui? É, foi o que eu pensei. Tá. A gente precisa de sete. E a gente precisa ainda achar as relíquias protoss. O que é bem difícil. Bora juntar mais pessoinhas aqui. Depois os suprimentos adicionais são necessários. Ok. Faz aqui. E aí depois faço aqui. E a gente vai ter um bloqueio. Eu posso até construir uma casa mata aqui no meio. Se for o caso. Eu preciso depois de um suprimento. Ah, vamos pegar isso aqui. Isso aqui pelo menos eu consigo fazer. E ó, já fecharam um altar lá. Esse barulhão significa que o altar fechou. Ah, porco de guerra. Aqui nessa fase não é tão bom pegar o Hammer. Porque ele não ataca pra cima. Ele só ataca pra frente. Então assim. Cada macaco no seu galho. Oi. Não há VCP no suficiente. Ai, ai, ai. Não pode parar de ser na VCE. Principalmente nessa fase. Na 2. A gente pega 1. Isso. E você pega mais 2 aqui. Tá. Construir mais um depósito. Depósito não. É, depósito de suprimentos. E... Aí depois uma Casa Mata. Se bem que... Não, não, não. Faz só isso aí. Casa Mata eu posso fazer mais perto aqui dessa torre de míssil. Pra poder... Aí. Ok. Isso, beleza. Podia ter pedido, né? Aí você passava por aqui. Beleza. Lacrando outro? Ai, ai, ai. Ok. Todo mundo vem pra cá. Vamos lá. Você vai junto. Que aí você já coleta. Vamos, vamos. Isso. Ataca isso. Corre, corre, corre. Que aí vocês atacam só o bichinho aqui. Vai, volta, volta, volta. Ok. Ataca esse. Depois ataca esse. Cadê meu VCR que tava parado? Vem cá e coleta. Vou 6, control 1. Ataca aqui. Essa nave é foda. Ok. Faz isso. Você pega mais um. Você aqui. Você, na verdade, vem direto pra cá. E... Ok. Conserta tudo. Você pode fazer isso. E você vem pra cá pegar mais. Você pega mais um. Você e a gente melhora aquele negócio. E tem mais extrator de gás. Legal. E eu posso pedir mais porco de guerra. Eu pedi lá na frente, né? Mas tudo bem. Ah, eles descem aqui e vão lá pra frente. Ok. Tá. E depois mais dois. E você mais um. Golias. E... Ok. Temos fábrica de míssil. Eles ainda estão... Opa. Defende, defende, defende. Caramba. Eles vieram com bastante gente agora. Ok. Dessa vez a gente conseguiu. Volto pra proteger esse cara. Eu acho que eu vou pegar um carinha aqui. Você que tá quase morrendo. Vem pegar essa pesquisa pro Toss. Ah, eu preciso de mais um quartel também. É... Tem algum VC que esteja livre? Não. Ok. Abaixo. É... Ok. Você. Quartel. Ah, você não podia construir. Ok. Agora pode. Faz um quartel... Pode ser aqui, eu acho. Né? Pelo menos vai bloquear a passagem do restante do pessoal. Ok. A gente pegou já cinco. Eles estão fechando mais um. Se a gente pegar esses dois aqui, tá bom. Eu preciso de mais dois VCEs, certo? E eu precisava achar mais duas pesquisas pro Toss. É o que eu acho bem difícil de fazer. Mas tudo bem. Tá. Vocês. Eu preciso de um médico, né? É... Vamos fazer mais um. Só mais reporte suprimentos. Ai, meu Deus. Não. Prende cá. Faz um proposto aqui. Ai, ai, ai. Ok. Daqui um pouquinho, pega mais dois e leva. Ó, eles estão vindo atacar. Qualquer atacar. Qualquer atacar. Quase, hein? Quase que eles destroem minha casa-mato aqui. Ah, não. Pera, 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 pera. Cancela. Como que cancela esse negócio? Laboratório técnico. Eu preciso de mais unidades. Eu preciso de mais golias. Eu preciso de mais golias. Eu preciso de mais golias. E a gente dá um B aqui. E a gente pega três VCs. Coloca aqui perto para poder consertar esse pessoal. Vamos fazer mais dois VCs. Nossa, estão fechando outro. Lasqueira. Lasqueira mesmo. Ok, faz médico. E você, VCs. Faz mais. Alerta, os Taldarémis estão lacrando no altar de Taurazino. Nossa, estão lacrando dois no mesmo tempo? Aí tá difícil, meus amigos. Como que vocês esperam que eu faça isso tudo? Tá. Entra todo mundo pra cá. E vocês vão ser contra o dois. Vocês vão ser contra o um. Deixa o médico curar todo mundo. Engraçados. Idiotas, esses Taldarémis. Cada altar fechado atrasa a nossa vida ainda mais. Beleza. Pra cá, vocês também. Preciso de médico. E aqui eu preciso de mais desse. E aqui eu preciso de mais Golias. E você faz mais desse. Ok. Tá. Fechar isso aqui. E trazer. Control-1, Control-2. No caso, 1 e 2. Eita, fecharam esses dois aqui, né? Onde que eu vou pegar? Tem um de cá. E tem um ali. E é esses dois mesmo que eu vou pegar. Vem cá. Isso. Não, todo mundo. Vem, vem, vem. Destrói esse negócio, por favor. Vai, 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 vai. Antes que eles... Ótimo. Peguei isso aqui. Peguei isso aqui. Base. Eita, tem coisa pra trás. Socorro. Ok, eu fui dizimado. Uai. Ah, tem um negócio aqui me atacando, mano. Essas torres. Ok. Peguei isso. Control-2. Ah, vocês podem ficar aqui no meio, consertando os golias. Não, 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 não. Fecha, não. O que que é? Eu nem sei o que que é isso. Vem cá. E destrói isso. Mata o bichinho. Volta, volta correndo. Ok, recua, porque aqueles... Ok. Ok, eu já perdi um. Vamos ver se é. Tem alguém aqui pra me atacar? Não. Ok. Você vem pegar isso aqui, que é uma relíquia. Deve ter outra relíquia aqui. Suas forças estão sendo atacadas. Ok, todo mundo ataca aqui, por favor. Eita, preula. Os terrâneos vândalos devem ser detidos. Massacre todos. Olha, viva os médicos. Eu tô vendo que os médicos aqui estavam fazendo um trabalhinho bom. Vamos atacar isso aqui. Vamos atacar esse. Meu Deus, mano. Que tanto de... Sério isso? Ok, isso aqui não vai dar bem pra mim, não. Isso, vai. Pega, mata o médico. Mano. Será mesmo? Será mesmo. Bom, pelo menos o Terrazina a gente removeu. Agora só precisa de dois VC pra vir pegar, né? Ei, vai pra base. Já era. Sério? Não morreu? Demora? Ok, pelo menos... É, a gente conseguiu remover dois cilindros ali. Eita, jazida esgotada. Tudo bem, é bom que a gente tem... É... VC pra poder levar. Você faz mais dois médicos, e você faz mais esses carinhas. E mais golias. É... Tá, tem mais aqui e aqui. Aqui provavelmente... É, eles tão fechando. Provavelmente aqui vai tá a... Alerta! Os Taldorem estão lacrando um altar de Terrazina. Vamos fechar isso. Vou pegar todo mundo. Eu preciso de mais golias. Preciso de mais golias. Vocês aqui, CTRL 2, vem pra cá. Ok. Eu preciso de mais desses, eu preciso de mais golias, e eu preciso de mais médicos. E eu preciso disso aqui também. Tá. Temos que impedir os Taldorem. Eles já lacraram cinco fontes de gás. Sim, eu sei que já lacraram. Vamos lá. Vamos com todo mundo pra cá. Vocês pra lá. Olha, eles tão... Ai... Nossa, destruíram os golias meus já. Não é bom isso. Mano, olha o tamanho dessa Pinoy aqui. Contra essa unidade ali, é bom usar vários Marines. Vários soldados básicos. Porque... Ok, dois. Vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem, vem, vem. Ok. Pra casa. Todo mundo... Se reúne e... Vem pra cá. Ok. A gente vai ter dois, que é os dois que faltam. E... Além desses dois... Vamos fechar isso aqui. Porque aí eu quero todo mundo, CTRL 1. Vou levar todo mundo pra poder... Pera aí, eu quero todo mundo. Ok. Eu quero todo mundo que venha pra cá. Tudo bem. Não me importa o que eles lacram. Eles não podem lacrar sete. Tá. Vocês dois. Vocês três. Ai, meu Deus. Ficuldade, mano. Ok. E... Você aqui. Você faz bastante. Você faz treina. Ok. CTRL 1. E você vem de cá. Você e seus saqueadores sabem trabalhar. Só precisamos de mais um cilindro. Vamos lá pegar a relíquia. É a única coisa que me falta agora. É... Se eu conseguir evitar aquele... Não, eles não vão. Não vou conseguir parar, não. Mas o bom é que pra eu terminar de ganhar a fase, falta só... Né? Um clique lá na base. Isto não é bom. Se os tal da Rain lacrarem mais terrazino, não vai restar o suficiente pra nós. Ok. Vem. Cadê a relíquia? Tá aqui dentro? Tá. Ok. Vamos por aqui. Ok. 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 Vem, 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 vem. Pega a relíquia. Beleza. Acho que agora deu... Deu sucesso. Eita. Essas máquinas aqui, velho. O que é isso? Deve ser um spawner de... De unidade. Suas forças estão sendo atacadas. E agora vê se é... Ok. Conseguimos. Extrair terrazino. 7. 7. Beleza. Esse é o último cilindro. Acho que já ficamos demais aqui, pessoal. Ah. É, como eu disse. Se fizer direitinho, essa missão é relativamente rápida. Só que ela é muito contra, né? É... Contra o tempo. Quanto tempo eu gastei? 23 minutos. Nossa. Impedir que os protossos lacrem o altar em dificuldade difícil. Isso aqui você tem que saber a ordem que eles vão estar. Isso aqui é difícil. A ordem que eles vão tentar lacrar os coisinhas. Ah, mais uma ambição bem sucedida. Yay! O que? Foram 7 já de 25? Senhor, recebi uma transmissão criptografada de origem insondável. Ela informa que o Tosh participou de uma operação chamada Projeto Lâmina das Trevas. Eles usaram Jório e Terrazino para aprimorar os poderes dos fantasmas. É verdade. Eles foram chamados de aparições. Fantasmas da próxima geração. E quando você ia me contar tudo isso? Todos nós temos segredos, Sr. Reynor. Não significa que eu seja uma ameaça para você. Talvez não. Mas o cara que mandou essa mensagem pode ser. Matt, tem como verificar a transmissão? Não, senhor. Mas ela termina com... Entrarei em contato em breve. É o Mansky tentando fazer com que a gente desconfie um do outro. Não deixe ele fazer isso. Deixa quieto por enquanto. Pelo menos até descobrir quem enviou essa transmissão. Mas vou ficar de olho em você, Tosh. Pode tentar. O louco chamou para os fight. Tá, refeitório da Iperium. Uma hora depois, não sei porquê. Que mostra o tempo. Mas, ok. Tá, temos notícias. Temos... What? Ó, tem novo projeto de pesquisa. Tá, vamos fazer essa pesquisa primeiro? Dá para conversar com a Hanson. Ótimo. Finalmente a gente tem aí pesquisa para o TOS para poder escolher, certo? Aprumoramento de armas, aumenta a velocidade de ataque, além de aumentar os danos. Isso é muito bom. E de blindagem, aumenta a vitalidade em 5% além de aumentar a blindagem. Não, aumenta a velocidade de ataque. Ok. Beleza. E... É, não dá para a gente escolher mais nada. Fiz uns testes com o gás terrazino, conforme você pediu. Está associado ao gás vespeno, mas tem elementos orgânicos exóticos na composição. Alguém imagina para que ele é usado? Bom, com certeza afetaria a química cerebral. Então, eu suponho que poderia ser usado como um tipo de droga ou estimulante. Drogas, é? Que maravilha. Dorgas. Vamos depois no arsenal. Ok. Vamos ver as melhorias que a gente pode pegar. Golias. Golias podem mirar unidades aéreas e terrestres simultaneamente. Tudo o que eu pedi. Mais 3 de alcance com missa e mais 1 de alcance com canhões. Isso é muito bom. É para as missões contra o Protoss. Eu vou precisar... Eu não tenho esse barulheiro aqui. Infantaria, base, veículo. É, eu podia fazer isso aqui, né? Para dobrar a largura da chama de ataque do Endiabrado. Vamos comprar. E sobra um pouquinho de crédito para, quem sabe, pegar algum... Ah, só tem um Horner para conversar? Ok. Vou lá no refeitório para comprar algum mercenário. Aqueles carinhas de fogo. Vamos conversar com o Toshi. Ainda não confia em mim, irmão. Até você decidir, não há nada para discutir. Ô, louco, mano. O cara é bravo. Tycus? Esse Toshi é uma figuraça, Jimmy. Passa o tempo todo murmurando e brincando com essas... Bonecas dele. Bem, eu preciso de alguém para contrabalançar sua sofisticação e boas maneiras. O cara é um doente mental. Eu até entendo uma loucurinha honesta, mas esse cara... Ele tem um parafuso solto. Uma loucurinha honesta, será que é uma zoeirinha de leve? Fica aí a dúvida. Eu repito, o número de mortes já alcança os milhares. Uma fábrica de armas da Supremacia explodiu há algumas horas, provocando uma reação em cadeia que destruiu vários conjuntos residenciais nesta vizinhança de classe trabalhadora. As forças de segurança da Supremacia alegam que foi um ato terrorista do notório Jim Raynor. Nossas investigações sugerem que a fábrica foi infiltrada por forças com recursos de furtividade sofisticados. E fica a pergunta. Será que alguns fantasmas da Supremacia se rebelaram? Para a UNN, Kate Lockwell no mundo principal, né? Essa mulher está em todos os lugares. Vou fazer as... As reportagens dela. E por último, vamos conversar com o Horner. O que achou dessa mensagem criptografada, Matt? Sinceramente, não sei. Se o Toshi realmente for uma dessas aparições, está claro que o Mangsk tentaria arruinar a sua parceria. Mas o Toshi não está revelando tudo pra gente. Se for pra gente ganhar essa revolução... É... A gente tem que sentir firmeza nos nossos aliados. Acho bom que a ideia é revolução ainda, né? Tipo, não é vamos matar os Erks. Mas cada um tem uma agenda diferente, né? A nossa é revolução. Bom, eu vou encerrar nesse episódio por aqui. No próximo episódio, a gente tem duas pesquisas. Ou duas missões. Ou a gente vai pra Tarsones. E ganha um pouquinho de pesquisa Zerg. Ou a gente vai pra... Moe... Moe... Não, calma. Moebrus, que é aqui a gente... Tá. Outro artefato em Zil. Aqui a gente ganha um tanque de ser, que é muito bom. É... E a gente ganha aqui... Cascavel. Esse aqui é o... Não, tanque flutuante. Não é uma... Não é uma aeronave. Interessante. Vou decidir qual que eu vou fazer aqui na próxima. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado de mais do episódio de StarCraft 2. Fiquem ligados pra mais aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!